Vem nos visitar, nos fazer queimar, de novo Sarsa que só queima, que não se apaga Somos tua igreja, vemos te adorar Neste teu altar, somos sacrifício Vem nos consumir, estamos aqui Aqui, foi a tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos De te perseguir Até te encontrar diante da tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar, nos fazer queimar De novo De novo Manda teu fogo Manda teu fogo Queimar de novo Queimar de novo Manda teu fogo Manda teu fogo Queimar de novo Queimar de novo Manda teu fogo Manda teu fogo Queimar de novo Queimar de novo Queimar de novo Manda teu fogo Manda teu fogo Manda teu fogo Oh... Oh... Nanananananana... Nanananananana... Oh, 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 oh Oh, 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 queima de novo Oh, 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 oh Eu não posso ficar de pé diante da tua glória, sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Música Música Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Música Música Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Música Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Música Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Música Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Música Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Música 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 Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, desespero em tomar. Música 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 Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. O que você quer quer dizer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tua humildade colocou jardim em mim Se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares De milhares Meu amado é o mais belo entre milhares De milhares O meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou jardim em mim Se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares Milhares e milhares Milhares e milhares Milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares Milhares e milhares Exu 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 Sei que estás aqui, Senhor Pode perceber quem sou Podes ver que há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem O mundo é Teu Quero Te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Minha oferta eu Ofereço a Ti Ofereço a Ti, Deus meu Quero me alegrar Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim